Bom pessoal, André Marques, canal Quer Que Eu Rezenhe, de volta aqui, né, vou fazer um guarda dessa canção muitíssimo especial, né, para um dos caras que eu mais admiro na música em todos os tempos, o gênio Gil Scott Harrell, ou Gil Scott Harrell, né, como queiram, eu ainda vou resenhar um disco dele, pelo menos, aqui no canal, mas antes eu vou falar sobre uma canção muito especial, eu queria falar sobre essa canção semana passada, daqui a pouco eu explico porquê, mas foi bom ter esperado um pouco para falar sobre ela. É a canção Whitey on the Moon, né, Branco na Lua, o Branquelo na Lua, é uma canção gravada pelo Gil Scott Harrell em 1970, né, em fevereiro de 70, ela tá no primeiro disco dele, né, que é Small Talk at 150 and Lennox, que é tido como um disco ao vivo, né, mas na verdade é um disco no estúdio imitando ao vivo, que na verdade ele chamou uma galera de amigos, né, para gravar no estúdio na Avenida 125, né, como o título coloca, com a esquina com a Lennox, era um estúdio, ele chamou a galera para ficar lá curtindo com ele a gravação do disco e fazendo os barulhos, como se fosse numa casa mesmo de show, né, e tal, como se fosse num bar, e o disco é bem interessante. O Gil Scott Harrell, ele é um dos caras mais importantes, assim, da música americana, porque ele é considerado talvez o pai do hip-hop, né, pai do rap, é um dos pais do rap, ao lado da banda The Last Poets, né, os últimos poetas, ali no finalzinho da década de 60 e início dos anos 70, eles foram as pessoas que começaram a criar, né, essas canções ou essas proto-canções que tinham muito, eram mais faladas de uma maneira muito diferente, né, diferentemente do que era conhecido como spoken words ou palavras faladas ou como blues falado, né, enfim, mas é uma fala mais rápida e com uma batida seca, né, no caso do disco do Gil Scott Harris I, com um bongo, né, ele é acompanhado só de um bongo e ele vai metendo as poesias dele, falando muito rápido, então é considerado um dos pais do rap, né, um dos inventores da linguagem, por isso só ele já seria um dos mais importantes da música, mas além disso ele é um cara genial, assim, um compositor genial, com grandes discos, canções belíssimas, um cara que compunha soul, compunha blues, baladas magníficas, né, algumas coisas meio psicodélicas, enfim, é um cara genial. E ele, isso aqui é a capa de uma coletânea dele, né, que tem o título da música talvez mais conhecida dele, né, The Revolution Will Be Televised, talvez valesse a pena, inclusive, fazer um guarda dessa canção sobre ela, mas eu escolhi falar sobre o Whiting on the Moon, primeiro, né, explicando por que essa canção, eu tomei contato com ela no ano passado só, né, eu já tinha ouvido o disco, esse primeiro disco do Gil Scott Harris, mas como era um disco mais falado, enfim, muito diferente dos outros, eu tinha ouvido poucas vezes, uma ou duas vezes, mas sem me prestar muita atenção. E aí, na, na, vendo a série Lovecraft Country, né, pra mim é uma das melhores do ano passado, inclusive, tá lá no meu top, né, dos melhores de 2020, em vídeo, no canal, vocês podem procurar aí se quiser, é, ela, no segundo episódio, é, aparece essa canção, né, cantada pelo Gil Scott Harris, e a letra é fantástica, assim, aí, quando eu me peguei vendo aquela, eu falei assim, poxa, que música, né, e aí, beleza, eu me cantei a canção, de lá pra cá, eu ouvi bastante esse disco e tal, mas, é, semana passada, né, o dono da Amazon, é, esqueci, sei, Steve Bezos, Jeff Bezos, sei lá o nome, mas é um, é um cara que tá prestes a se tornar o primeiro trilionário da história, coisa mais absurda do mundo, né, ainda tem gente que defende e acha que deve existir mesmo bilionário, trilionário, porque a pessoa teve muito esforço, né, como se fosse, é, o cara foi pro espaço, né, foi um dos primeiros turistas espaciais, inaugurando uma nova era aí, podre, né, porque, hein, na história da humanidade, a gente viveu em uma das maiores desigualdades da história, principalmente a questão do coronavírus, aumentando ainda mais o fosso, né, e aumentando ainda mais a fome no mundo inteiro, os mortes por doenças, enfim, e, de repente, os bilionários tão indo pro espaço, né, tão indo se divertindo no espaço, deixando que o resto se exploda, vamos dizer assim, né, então, quando eu fiquei vendo a notícia, eu falei, poxa, preciso falar da música do Gil Scott Harrell, no canal, e, assim, eu gosto sempre de usar um exemplo, o Alexandre Matias, né, jornalista do Trabalho Sul, grande Matias, um abraço pra ele, tem feito vários vídeos lá no canal dele, né, no YouTube, o Pli Matias, muito legal, e ele costuma dizer que a diferença entre um milionário e um bilionário, se a gente fosse falar um milhão e um bilhão, em termos de segundos, um milhão de segundos, acho que dá seis dias, ou sete dias, uma coisa assim, e um bilhão de segundos dá 33 anos, então a gente não tem noção, né, a gente acha que milionário, depois você vira bilionário, não, não existe a gente mensurar essa montanha de dinheiro, e aí esse cara da Amazon tá virando trilionário e o mundo se explodindo, né, enfim, e nada melhor do que tentar pensar a arte aí como um protesto, como um dedo na ferida, ou uma maneira de instigar ou de politizar as pessoas, por isso eu escolhi White and on the Moon. A canção, né, fala sobre dívidas médicas, altos impostos e pobrezas, né, experimentada principalmente pela comunidade negra americana, né, durante os anos do projeto Apolo, né, Apolo na Lua, né, que culminou com o homem indo na Lua, né, o homem americano, os astronautas americanos, né, em 1969. A canção do Gil Scott Heron, que é letra e música dele, é um poema, né, que critica esses gastos, os recursos empregados, na cor, chamada na época, corrida espacial, enquanto a negritude, né, os negros americanos viviam na marginalização, na marginalidade, viviam na pobreza, na miséria e tudo mais. Parece que essa canção tocou num filme biográfico, biográfico do Neil Armstrong, é o primeiro homem dirigido pelo, acho que, Dick Shadow, ou Don't Shadow, é um filme que eu nunca vi, né, mas que parece que problematiza um pouco a questão dessa corrida espacial. E apareceu também a canção, né, nesse segundo episódio do Lovecraft Country. O Gil Scott Heron, ele diz que esse poema, ele foi inspirado, uma declaração, né, que ele viu do ativista Eldred Clever, que é um dos primeiros líderes dos Panteras Negras, né, em que ele falou que, o Clever dizia que o programa espacial estava distraindo os Estados Unidos dos problemas internos, né, e aí o Gil Scott Heron escreveu esse poema, né, meio que inspirado nisso, e a sugestão do refrão e da frase de encerramento foi da mãe do Gil Scott Heron. Ele, como eu já disse, é acompanhado por um bongo, né, é um canto falado, né, meio que uma poesia de rua, né, o cara batendo tambor e metendo as métricas lá e tal, e que na época só era usado ali, igual ele usava, pelos The Last Poets, né, que era uma banda também considerada precursora do rap, como eu já disse. Essa música White and the Moon tem dois minutos, né, pouquinho menos de dois minutos, e ela é uma gravação, assim, fora do normal, porque ela, embora curta, mas muito emocionante, né, e ela tem uma poesia muito impactante. Além do ritmo e do canto falado, mas a letra é muito incômoda e muito empurrada, vamos dizer assim, né. Antes de ler a letra pra vocês e por um trechinho da música, é bom lembrar que essa canção foi considerada, inclusive, né, uma precursora do afrofuturismo, que é uma expressão, um termo, né, e uma linha de pensamento social da negritude, né, da cultura e da tecnologia negra e do que está por vir, né, que se tornou uma palavra, né, um tema de investigação científica nos anos 2000, 2010, e essa música é considerada uma das precursoras já nesse afrofuturismo. Então, é whitey on the moon, né, whitey com Y no final, é meio que branquelo, né, ou branco na lua, ou branquelo na lua, branco no sentido do homem branco. A letra fala, eu vou colocar um trechinho, é, tomara que o YouTube no bar, né, não sei se vai dar pra vocês ouvirem, fala assim, ó, ó. Vou colocar só esse trechinho pro YouTube não barrar, né. Então, a letra fala assim, branquelo na lua, né, o branco na lua. Um rato mordeu minha irmã Nel com o branco na lua, com o branquelo tá na lua. Seu rosto e braços começaram a inchar e o branco está na lua. Eu não posso pagar contas médicas, mas o branco está na lua. Daqui a dez anos ainda estarei pagando, enquanto o branco está na lua. Você sabe, o senhorio acabou de aumentar meu aluguel na noite passada, porque o branco está na lua. Sem água quente, sem banheiro, sem luzes, mas o branco está na lua. Eu me pergunto por que ele está aumentando, porque o branco está na lua. Bem, eu já pagava cinquenta por semana, e agora o branco está na lua. Impostos cobrando todo o meu cheque. Os junkies, né, os viciados, me deixam uma pilha de nervos. O preço da comida está subindo, e como se toda essa porcaria não bastasse, um rato mordeu minha irmã nela, com o branco na lua. Seu rosto e braços começaram a inchar e o branco está na lua. Com todo aquele dinheiro que ganhei ano passado, para o branquelo na lua, como é que não tem dinheiro agora? Hum, o branco está na lua. Você sabe que eu estou quase de saco cheio do branco na lua. Acho que vou mandar essas contas do médico via correio aéreo especial para o branco na lua. Fantástica. Vou comentar algumas outras coisas interessantes, né, o astronauta que ficou famoso por ter o primeiro homem a pisar na lua é o Neil Armstrong. E o personagem, né, a personagem principal dessa canção, né, que o eolírico chama de irmã, né, a irmã do eolírico é Nel, né, como se fosse quase um mesmo, né, um simulacro, ali, um contraponto, e ela foi mordida por um rato, né. Olha que imagem mais forte. E eu quando, né, tomei contato com essa canção a primeira vez, né, primeira vez não, né, dessa vez ano passado na letra e tal, eu lembrei logo do romance, né, um grande romance do modernismo brasileiro, de um autor considerado muitas vezes um pouco menor, né, mas é um grande autor chamado Dionélio Machado, gaúcho, salvo engano, chamado Os Ratos, é um grande romance brasileiro. e nesse romance, né, meio que se narra a história de um cara, 24 horas, ele tem que conseguir o dinheiro pra, pra, pra conseguir pro leiteiro não deixar de deixar o leite das crianças dele. Ele tá sem dinheiro e o leiteiro, ele já tá devendo o leiteiro e tal, e ele tem bebê e não sabe com isso. E o cara fica 24 horas nessa, no último sério, meio de sonho, correndo atrás das coisas e tal, e de repente tem uma hora que ele tá dormindo, ele sonha que ele consegue o dinheiro e que os ratos estão roendo o dinheiro dele. É uma imagem muito impactante, muito forte, que não sai da cabeça. E essa imagem do Guilherme Scott Heron me lembrou na hora dessa do Dionélio, que também é uma imagem que não sai da cabeça, né, você imagina alguém falando que a irmã foi mordida por um rato, e enquanto tem gente viajando pra lua, né, é uma loucura. E é interessante também falar aqui sobre o que que eu achei que foi bom eu ter, eu ia falar na semana passada dessa canção, mas foi bom eu ter esperado. Ontem, o Brasil teve a primeira medalha olímpica, a gente tá na Olimpíada de Tóquio, né, em 2021, e a primeira medalha da ginástica artística brasileira pro feminino saiu ontem, né, pela Rebeca Andrade, é uma menina, né, negra, jovem, moradora de periferia e tal, mulher, e tudo isso muito importante, foi bem emocionante e tal, mas mais emocionante foi a fala da Daiane dos Santos, né, precursora da ginástica olímpica brasileira, negra, muito genial também, atleta, que infelizmente não ganhou medalha olímpica, mas ela tava comentando, né, ao vivo lá, a atuação da Rebeca, e aí quando ganha e tal, todo mundo emocionado, tá, e volta pro estúdio, a Daiane dos Santos começa a discutir, né, e politizar essa questão, ela começa falando assim, olha, tô chorando, falando assim, olha, muita gente dizia que nós negros não podíamos estar em alguns lugares, muita gente dizia que nós negros não podíamos praticar alguns esportes, e agora a primeira medalha olímpica brasileira da ginástica feminina vem de uma mulher negra, jovem, periférica, né, isso tudo é muito representativo, e aí foi muito impactante o discurso, né, me emocionei, assim, ouvindo e falei, poxa, eu tenho que falar da música do Gil Scott Hell, porque é uma canção maravilhosa e que tá na, né, na ordem do dia, infelizmente, né, porque é sinal de que pouca coisa mudou, né, desde 69, 70 pra cá, mas eu entendo muita coisa assim mudou, né, muita gente, os caras como o Gil Scott Hell e outros foram precursores de uma discussão importante, né, da questão racial na arte, e nada melhor do que retomar esses caras pra colocá-los, né, na ribalta de novo e discutí-los e tentar influenciar mais pessoas, principalmente a juventude, né, pra gente tentar mudar o mundo, tentar incutir pensamentos de mudança aí no mundo, das desigualdades raciais aí, principalmente do capital, né, e também as desigualdades raciais. Então é isso, né, acho que essa canção vale a pena ouvir, vale a pena procurar no YouTube, nas plataformas, ler a letra com atenção, e vocês vão ver que ela é muito, muito, muito impactante, assim, você ouve alto, então você vê aquelas porradas do Bogu, aquelas palavras, enfim, e o Scott Hell é um gênio, eu vou falar sobre ele aqui do disco Peaces of a Man ainda, mas fica pro próximo vídeo, ok? Obrigado, até. Tchau, 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 tchau.